Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomando de volta com o COD MW2 e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez é discreto, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Rikeron, cê tá sobre o alvo agora. A ZA tá marcada no mapa tático. Desce e vai pras estruturas alvo e usa seu contador Geiger pra achar e assegurar os objetivos. Furtividade é sua única amiga aqui. Cuidado. Tô tomando uns bloqueadores de radiação! Essas pílulas dão alguma proteção contra a radiação. Tá liberado pra pular. Tô piado! Tô piado! Tô piado! Tô piado! Usa o drone pra fazer reconhecimento da área. Estou indo! Piaça, é o arsenal deles. Uma inteligência mostrou inimigos nos terraços e climões plantadas do lado de fora. Se cuida e não chama a atenção. Entendido. Trocando frente! Pegar esses materiais é mais importante do que matar a Keith. Foca na missão. Evita o confronto quando puder. O contador Geiger está indicando alguma coisa. Usa ele para identificar o... Sim, o seu contador Geiger está mostrando alguma coisa. Usa ele para achar o objetivo. O seu contador Geiger está em 40 min. Aperta uma vez ida no fundo. Devemos fazer o corcho de todos os ferramentos. O diabo veio atrás de mim. Recarregando! O fim chegou pra você. Bom demais, agora acha o objetivo. Tô vendo o dispositivo. Muito bom. Liberado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As coordenadas da estrutura-alvo estão marcadas no seu mapa. A gente não tem muito tempo ao trabalho. A gente não tem muito tempo. Você pode usar o drone de reconhecimento para achar o prédio-alvo. Flanqueando aqui! Copiado! O contador Geiger está indicando alguma coisa. Usa ele para achar o objetivo. Pegar esses materiais é mais importante do que matar a Kess. Foca na missão. Evita o confronto quando puder. O que a gente precisa está naquela estrutura. Usa o contador Geiger para achar o lugar exato. O que está acontecendo aí? Você está se afastando demais do objetivo. Dois já eram. Não só falta Charlie. Asegura ele para poder ir embora. Não só falta. Tchau, tchau. 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 A inteligência reportou patrulha pesada da AQI no centro de comunicação. Fica de olho. Você vai saber quem é quando vir. Esse é o último objetivo. Não vai demorar para eles perceberem que os outros dois estão voltando. Você tem que ir rápido. A gente está quase lá. Tchau. 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 Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixem o like aí pra fortalecer o canal E até a próxima Vai Tá louco Dá um jeito de sair logo daí